Olá, bênçãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais um dia no nosso dia com Deus, nosso encontro marcado às 11 horas, sempre uma surpresa de Deus pra você e neste dia, bênçãos, eu quero te convidar a adorar a Deus, que nós possamos adorar a Deus juntos, porque, queridos, Deus habita em meio aos louvores e às vezes você está na sua casa sozinho, cansado, abatido, sem força e eu quero te ajudar neste momento. Não se preocupe com a minha voz nem com nada, porque aqui não estamos para demonstrar dons e talentos, mas sim para que, através deste louvor, a presença de Deus te visite, te renove e te fortaleça neste dia. Amém? E esse louvor, ele é muito lindo, é muito conhecido, então eu já te convido agora a você fechar os teus olhos aí onde você estiver, se você puder ir para um local onde você esteja sozinho e que nós possamos adorar ao nosso Deus neste dia, porque este é o objetivo do dia de hoje, adorarmos a Deus. Amém? Eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, vamos declarar novamente, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso, pois eu preciso do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, eu farei o que for preciso, para te ver, pois não posso deixar que sigas, sem me perceber, não importa, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, só eu sei do que eu preciso, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, fala pra ele, eu farei o que for preciso, eu farei o que for preciso, para te ver, pois não posso deixar que sigas, sem me perceber, não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, ele está olhando pra você, pois eu preciso do teu olhar, pois eu preciso do teu olhar, já sinta a presença dele, pois eu preciso do teu olhar, e ele te olha neste dia, ele te visita e te contempla neste dia, amém, meus amores, você que é novo, se inscreva, fica aqui comigo, com a minha família, todos os dias nos encontramos para estar mais perto do Pai, e eu trago uma surpresa de Deus para você, amém, fiquem todos na paz, apoie nosso trabalho, se inscreva, curte, assista o vídeo, se possível, deixa rolar os anúncios e compartilha para juntos levarmos as bênçãos de Deus mais longe, fiquem todos na paz do Senhor. Olá, bênçãos, e assim, no nosso dia a dia, nós começamos a segunda, com aquela loucinha básica, de ontem à noite, depois do culto, termina a tarde, nós ficamos cansados, só comemos, e eu tô deixando pra lavar agora cedo, e eu te convido pra vir comigo, amém, vamos lá? Amém, glória a Deus, que não tem muita coisa não, só uns pratinhos mesmo, uns copos, umas canecas, nós realizamos um café após o culto, um bolinho, mas, é tudo descartável. Então, o que ficou aqui, é nosso mesmo. Pronto, eu lembro. Vamos lá, né? Porque mulher não pode ter preguiça. Serviço de mulher, todos os dias, seja trabalhando fora, com os filhos, mas são todos os dias. Eu vou ser sincera aqui. É Deus que nos capacita, que nos dá amor pra cuidar de tudo, cuidar da nossa casa, da nossa família, e glória a Deus. Eu não sei porque tem tanto copo, mas... acho que os irmãos subiram aqui na cozinha, tomaram uma água, alguma coisa assim, só eu, pastor e Alice, não gastou tanto copo assim. Pratinho da Alice. Meu Deus, já não surgiu os copos. Mas amei, né? Muito Deus. Esse aqui é o meu suporte, que eu sirvo de bolo, sirvo de bolachinha, tem um monte de divisões. Eu não sei você, né? Mas mulher gosta dessas coisas delicadas, diferentes, pra servir o pessoal. Eu gosto que as pessoas sentam bem na minha casa, tenham vontade de voltar. E aí Nossa igreja é aqui embaixo, nós moramos junto da igreja. E assim, encerramos a mocinha de hoje. Tudo limpinho. Amém? Agradeço a sua companhia. Fiquem todos na paz. Jesus abençoe. Dia abençoado pra você.